Nós estamos precisando desesperadamente de líderes em todos os campos, da política ao mundo empresarial, das famílias até a coisa mais simples da organização social. Sejam líderes, aceitem o desafio, aceitem o crescimento, porque o líder é um vetor de crescimento. É a crise que separa o amador do profissional. O jogo hoje não é um jogo para amadores, mas é a crise que testa um líder. Um bom líder pensa assim, se o sol está muito pesado, ele está sobre todo mundo. Logo, é uma vantagem competitiva. Se o mercado está volátil, ele está volátil para todo mundo. Logo, se existe um mar constante, quem for capaz de dominar uma resposta a essa constante, vai pensar melhor. Se todos estão afundando, eu preciso localizar mais rápido os botes salvavidas. Eu gostaria de paz e tranquilidade, mas devo reconhecer que o osso quebrado solidifica, calcifica com mais resistência. Que cada gripe que eu tive na minha vida, deixou meu sistema imunológico melhor. Que a minha pele é mais resistente que a de um bebê, porque eu já peguei mais sol, peguei mais chuva e peguei mais vento. Que eu sonho com navegação em lago tranquilo, mas o que testa um capitão é a tempestade. É na tempestade que você forma uma marinha, e não no céu azul, num lago sereno. Por isso que a crise é sempre para o líder uma oportunidade. E isto aparece em todos os tratados de liderança, quando são a crise é uma oportunidade. Uma oportunidade de pensar imediatamente qual a melhor solução, e uma vez encontrada a melhor solução para o problema X e Y, eu imediatamente penso no momento seguinte. Ou seja, o que eu faço agora para continuar, sem descansar nos louros do passado. Conhecimento sempre foi poder. E o líder é aquele não que sabe tudo, porque o líder é perfectível e não perfeito, mas é aquele que sabe indicar onde nós podemos procurar. Cercar-se de boas pessoas. Não temer capacidade. Líderes que temem capacidades da equipe são líderes ruins. Líderes que invejam habilidades de alguém da equipe, líderes que enfrentam alguém da equipe pela sua evidente capacidade, são líderes ruins. Na verdade, eles funcionam como aquele mau professor, que na verdade é só um aluno mais adiantado. Quando é que eu sou um mau professor? Quando eu, do alto da minha experiência, uso do meu conhecimento para marcar poder com um aluno meu. É claro que eu sei mais do que um aluno meu naquele campo específico. Mas eu não sou um aluno mais adiantado. Eu não sou alguém que está fazendo o jiu-jitsu há 10 anos e debocha do faixa branca. Eu sou um mestre. E como tal, eu não estou competindo com os meus alunos. Um bom líder não compete. Pelo contrário, identificando um talento na equipe, reforça esse talento, faz que esse talento brilhe ainda mais, oferece chances para que esse talento continue produzindo dentro da empresa. Isso é um líder que vai incorporar, incentivar. A coisa mais difícil para lidar, em casa ou em empresa, é com a nossa vaidade. Vaidade é o pecado mais original de todos. A vaidade é o grande desafio. E hoje, uma pessoa que controla a sua vaidade para tornar a sua ação mais produtiva, esta é uma pessoa que tem muito futuro. O futuro pertence a quem controla a sua vaidade. Mas não apenas com humildade, como quer parecer às vezes. Mas como eu digo, controla a sua vaidade pela vaidade. É porque eu sei que eu tenho tais e tais habilidades que eu não vou exibi-las a todo instante. É porque eu sei que essas habilidades podem causar desconforto no grupo, que eu não vou falar delas a todo instante. Essa segurança é a segurança da maturidade de um líder. E por maturidade, eu não associo a idade. Mas a maturidade ocorre em jovens e às vezes escasseia em pessoas mais velhas. A maturidade é a capacidade de colocar as coisas em perspectiva. E a liderança é basicamente a capacidade de colocar coisas em perspectivas. Qual a relevância desse fato? Que relevância terá daqui a um ano? Se eu não consigo controlar essa vaidade, se eu me acho desafiado pela equipe, a equipe sente isso como o cachorro sabe quem tem medo no grupo e vai naquela pessoa. Vocês sabem disso. Quem tem medo de cachorro, o cachorro avança em você. O líder não pode ter medo da sua equipe, deve conhecer, somos todos seres humanos e quanto mais eu conhecer minha equipe, mais e mais eu vou poder extrair o melhor de todos. E o líder vai formando novas lideranças, o líder vai estimulando novas lideranças que possam assumir grupos menores e com o tempo até cargos maiores, porque o líder cresce com os liderados. Estou apontando um modelo ideal de líder, eu estou apontando um modelo ideal de comando, que naturalmente, na prática, ninguém tem todas essas virtudes. Ninguém é perfeito, mas todas e todos aqui, sentados aqui ou acompanhando via internet, são perfectíveis. Perfeito, do latim perfectum, é feito até o fim. Ninguém chegou ao fim aqui. Ninguém chegou até o fim. O fim, a última experiência, a esperança mais decisiva é a morte. Eu sou perfectível e eu posso melhorar a cada nova etapa. A liderança é feita de uma ampliação de visão. Se você lembra de um fato há cinco anos em que você perdeu o equilíbrio, teve uma discussão no trânsito, teve uma discussão no trabalho em família e lembra com vergonha disso, porque você teve uma overreaction a uma coisa pequena, parabéns, você cresceu. A vergonha é sinal de uma consciência que você tem hoje. O líder é alguém sábio ou pelo menos alguém amigo da sabedoria. O líder é aquele que indica bons cursos, bons livros, bons vídeos. É aquele que dá o exemplo pela fala que tem visão imediata e de futuro e toma a melhor decisão baseada nos melhores dados disponíveis naquele momento, inclusive com a capacidade de dizer aquela decisão tem que ser mudada, porque só gente muito segura volta atrás. Só gente muito segura é capaz de fazer aquilo que eu levei anos dando aula, chegar e dizer para um aluno que pergunta e dizer para ele com toda tranquilidade, eu não sei. Isso que você perguntou, eu não sei. mas quando eu tinha 19 anos e que estava começando, eu achava que dizer eu não sei era o fim da minha carreira. Hoje eu digo não sei com uma facilidade enorme, porque eu aprendi a valorizar o que eu sei, aprendi que ninguém sabe tudo e ganhei essa perspectiva. Hoje, não saber é quase natural. Então, esse desafio de lidar com equipe, lidar com o randômico do humano, lidar com o desequilíbrio constante do humano, que não é formado de robôs, essa palavra tcheca do século XX, que significa escravo, destes seres humanos que têm oscilações todos os dias. Ou seja, nós somos máquinas oscilantes, somos máquinas instáveis e sobre esse universo de dúvidas, de gente olhando para si, existe alguém que é o líder, que aponta um caminho, que busca uma solução coletiva, que escuta todo mundo, que estuda sem parar, e que tenta sempre o melhor para o grupo e o grupo se liga a ele, porque o grupo entende que ele é uma referência. Nós estamos precisando desesperadamente de líderes em todos os campos, da política ao mundo empresarial, das famílias até a coisa mais simples da organização social. Sejam líderes, aceitem o desafio, aceitem o crescimento, porque o líder é um vetor de crescimento. Que? Que? Legenda Adriana Zanotto